Bom dia galera, bom dia pessoal, bom dia, bom dia os novos inscritos no canal no YouTube Hoje é terça-feira, são 9h30 da manhã aqui da Suíça, hoje dia 19 de janeiro de 2016 Muita neve, choveu muito, nevou muito a noite A pista está bastante escorregadia, carregada de neve Como eu falei em vídeos anteriores, é que quando começa no YouTube, já para frente um pouco Você tem que trocar os pneus, colocar um pneu para neve A maioria das pessoas tem dois jogos de pneu, que é um pneu para verão, que é um pneu normal E esse pneu de neve, que é um pneu frisado, você pode usar ele normal no verão, só que ele vai desgastar mais Então normalmente a maioria das pessoas tem dois jogos de pneu Um pneu que é para a época de neve, que quando começa a temporada de neve, a pessoa já coloca no seu veículo Esse jogo de neve, que é obrigatório aqui, na Suíça pelo menos Você não pode rodar com o carro com pneu que não seja pneu de neve Porque da multa não pode, é proibido, a lei não permite Então a maioria das pessoas que possuem ou roda com pneu de neve no verão e tem um desgaste maior Ou na maioria das vezes a pessoa tem dois jogos de pneu Esse pneu de neve tem um diferencial que ele é frisado, tem um frisinho melhor para aderência no solo Então na maioria das vezes a pessoa tem dois pneus, dois jogos de pneu Passou a temporada de neve, a pessoa tira aquele pneu de neve e coloca o pneu normal Que é o pneu para rodar no verão Na verdade tem três tipos, tem um outro tipo que tem uma cabecinha de prego Aquele pneu mais para montanha mesmo, lá quando a pessoa anda em baixa rotação Ele tem umas cabecinhas E aquele pneu ele não pode passar de 80 por hora Ele começa a, sei lá, não pode dessolar, arrancar, arrebentar o asfalto, sei lá o que acontece Mas não pode Mas é para montanha mesmo E aí tem esse outro pneu que eu estou usando, que é o pneu de neve normal Tem um frisado diferenciado um pouco E o pneu de verão Então na maioria das vezes, boa parte das pessoas aqui na Suíça possui dois jogos de pneu Um jogo de pneu para o verão normal, um pneu como qualquer outro E esse pneu com essa certa riscagem diferenciada para neve Aí quando chega mais ou menos a temporada que começa a dar essas neves e coisa da toda O pessoal já coloca o pneu de neve Para você transitar Não tem problema nenhum não O que não pode é você andar com o pneu normal de verão com neve Agora você andar com o pneu de neve no verão não tem problema Não tem diferença que vai desgastar mais Mas o que não pode é rodar com o pneu de neve É o pneu de verão na neve, isso é proibido Tem muita gente que deixa o carro na garagem, guardado, no estacionamento Às vezes não tem o pneu ali de neve Então acontece isso E o cara não poder sair de carro tem que deixar o carro estacionado Porque ele não tem um jogo de pneu de neve Se acontecer alguma coisa, a polícia pegar, dá problema Tá nevando ainda, a tendência é nevar mais Ontem na Labrevine Labrevine Eu não sei pronunciar bem correto Mas é mais ou menos isso Labrevine que chama-se a Sibéria Suíça É uma das partes mais frias da Suíça Em determinada época chega a 30 30 graus abaixo de zero 40 graus Já teve relatos aí de até 50 graus abaixo de zeros Nessa Labrevine Alguma coisa assim Chama-se a Sibéria Suíça Se eu não estiver enganado Não é muito longe daqui não Então lá faz temperaturas extremamente baixas Abaixo de zero Ontem estava, parece que 10 ou 15 graus abaixo de zero Olha o tamanho do gato ali de novo Deixa eu dar um som aqui Olha lá A neve, rapaz Bicho feio, hein Bicho corta a neve, hein Bora lá, galera Bora lá aqui O céu aí tá fechado A neve de noite ela brilha, gente Fica tudo clarinho, sabia? Se o céu assim fica Você vê tudo branquinho Parece que fica iluminado o céu Acho que deve ser o reflexo da luz Das estrelas, da lua, sei lá o que Na neve, né O carro, Fábia Marca do carro É da Escoba, né Que é a avó que comprou essa marca E ali é escrito Fábia Não sei se é o nome da pessoa Ou é o nome da marca Mas está ali Fábia Escoda É que passa o trem, ó Constantemente fecha ali Para o trem passar Está muito alto Estão partes aí Que tem quase um metro de neve E continua caindo Vai levar muito Ó o manzão ali, ó O guincho O guincho não caçamba, né Carregado de caliça de construção Bora É gostoso Eu acho bonita a neve A gente começou a vivenciar a neve nesses dias, né Já conhecia, já passei quando eu viajava para o Chile Eu peguei muita neve Rodei lá na cordilheira dos Andes Los Caracoles Pena que todas as fotos que eu tinha lá Quando eu mandei revelar Na época eu não tinha celular, né Não tinha essas ideias Tinha muito filme E eu mandei em um lugar para revelar Acabou pegando fogo na loja Perdi tudo Não tem nenhum registro lá Vamos mostrando aí para vocês Estou muito feliz aí Dos novos inscritos no canal Acompanhando aí o dia a dia da gente aqui na Suíça Nessa transição que a gente vai passando aí Nessa vinda para cá para a Suíça Então todo dia a gente vai evoluindo um pouco Vamos estudar a língua O francês Que é a língua daqui Depois mais para frente Poder estudar outra língua Alemão, italiano, inglês A gente vai fazendo Tendo que Aprender a língua para poder Manter Contato com as pessoas E se dar melhor Conseguir um serviço melhor Você procura uma coisa melhor E ter Condições de Melhor de sobrevivência Todo país Você tem que falar a língua do país Senão você não consegue não Olha como está alto aqui Essas curvinhas Tem que entrar bem devagarinho Senão você roda Isso aí se chover E dá um vento Vira tudo pedra Congela mesmo Isso aqui é o correio Olha lá Esse é o correio daqui Faz A distribuição de tudo Galera Muito agradecido Muito feliz Meu carinho por vocês é enorme Todos os amigos que eu fiz Até hoje As pessoas que me acompanham Só tenho a agradecer a vocês O que me motiva a vocês É Vocês comentando os vídeos Vocês dando like Dando opinião Pedindo para mim O que eu posso mostrar O que eu não posso No momento Eu não estou trabalhando Com caminhão ainda Porque Cheguei aí Faz um mês e pouquinho Cheguei na Suíça Então tem Todo um processo De adaptação Também não estou com muita pressa Estou bem Estou tranquilo E Tem todo um processo De adaptação Mas assim que possível A gente vai Vai estar na estrada Aí também Cortando gelo Cortando O mundo A minha profissão É caminhoneiro Eu sou caminhoneiro Eu vivo caminhão Eu respiro caminhão Portanto Essa parte De De estar fazendo Esses vídeos Mostrando É uma transição Sempre que tiver Alguma novidade Eu vou estar mostrando Para vocês É muito interessante Você acompanhar Passo a passo A evolução De uma pessoa Começando Praticamente Do zero Chegando aqui Começando do zero Então Aguarde Que vocês vão ver A minha evolução Para quem está assistindo Os vídeos Hoje E vir futuramente Como Serão Então Num futuro Bem próximo Teremos vídeos Novos Com Interessantes E haverá muito Comentário Dizendo Nossa Você chegou aí Começou do nada E hoje está super bem E a ideia é essa Já deu certo O universo absorve Tudo que você fala E desejo Que Deus dê Em dobro Tudo O que as pessoas Me desejam Quero desejar Realmente Com muita Força Do coração Que o universo Espalhe isso Para o mundo Todo Que o universo Foque Muito Nas pessoas E que Realmente Tudo que me desejar Que seja Que essa pessoa Ganha em dobro Em dobro mesmo Muito Então Que Deus Dê Tudo Em dobro O que você me deseja Valeu galera Um abraço Tudo De bom